E aí galera, beleza? Pra quem é o amigo? Eu sou o Eduardo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, como prometido, eu vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes... Meu Deus, quase deixei a câmera cair. Os detalhes da Montana... Eita, nossa, até com zoom aqui o negócio. Os detalhes da Montana aqui que eu quero fazer, beleza? Esse rachadinho aqui eu quero trocar. Isso aqui não é prato original, tá? Isso aqui é preto, beleza? O fundinho branco, ele fica, quando acende o farol, ele fica com essa luzinha amarela. Acho que dá pra ver, né? Alguns colocam a luzinha branca, mas eu vou deixar amarela, eu não quero mexer muito. Esse painelzinho aqui, eu já vi na internet, que acho que é o do Astra, da Meriva ou do Vectra, eu não sei. Mas esse computadorzinho de bordo, digamos assim, né? Ele tem... Deixa eu apagar a luz aqui. Ih, se apagar, apagar ele também. Deixa eu girar a chave pra ver se acende ele de novo. É, ele vai ficar mais forte agora. Esse painelzinho, eu já vi que dá pra... Ele tem algumas funções, se você atualizar, se você colocar alguma coisa nele. Eu não tenho certeza como é que funciona, mas eu vou... Eu deixo um trechinho do vídeo aí pra vocês, qualquer coisa. Ou é só colocar também no YouTube aí, mano. Tipo, painel é... Painel não é... Computador de bordo, Corsa, Meriva, alguma coisa assim. Ele mostra várias funções, mostra consumo, mostra velocidade. Tem vários negocinhos da hora, tá? Tirar a chave do contato pra não esquecer de travar a porta, né? Aí aqui, obviamente, vai um doisinho. Não vou colocar agora porque eu vou esperar... Eu vou primeiro montar o som. Já tá com um sonzinho aí, que nem tá no vídeo. Nossa, tá uma barulheira do caramba aqui. Mais paciência, né? Ah, graças a Deus, parou. Aqui, ó. Deixa eu deixar a câmera normal. Tem uma amassadinha aqui. Mano, o carro é 2006, então tem uns detalhes pra fazer. Ainda bem que é pouco, porque o cara cuidava bastante do carro. Ó, tem esse riscado aqui. Aqui tá ralado também, tá vendo? Tem uns raladinhos bem pequenininhos. Aqui é funilaria. Amassado mesmo. Acho que tem um aqui embaixo. É, tem um aqui, ó. Marteira de ouro. Esse para-choque eu vou ter que trocar. Ó, ele tá rachado aqui. Ele tá bem ralado aqui embaixo. Não sei se eu consegui pegar. Ele tá bem ralado aqui embaixo. Ó, tá rachado aqui também. Por conta do peso, né, mano? Ele passava aí nos lugares. Raspava tudo até com... Não foi cagado. Passava no lugar e raspava, porque a traseira da montanha é muito, muito, muito baixa. Aí com o peso do som, então... Aqui não tem... Eita, tem que colocar isso aqui pra dentro. Aqui não tá com o som dela original ainda, mas... Eu vou colocar, ó. Essa, obviamente, na altura original dela. Ela tá um pouquinho mais baixa que o normal. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pra mostrar pra vocês. Acho que não. Ela tem pouco detalhe até de funilaria. O motor dela também tá ok. Esses... Aqui não tá pulando pra fora. Geralmente tu fica saltando, né? Mas ele não gostava também de deixar assim. Eu também não gosto. Essa gradinha aqui, ela foi colocada. Porque essa gradinha, acho que é só da 2009, se eu não me engano. Aqui, tá com detalhezinho, ó. Tá descascado, tá vendo? Esqueci de tampar a placa, mas tá bom. Tá descascado, ó. Tem que mandar pintar. Esse farol tá um pouquinho riscadinho, ó. É tudo detalhezinho que me incomoda, mas... Dá pra ir levando, né? Por enquanto dá pra ir levando. E ela tá baixando água, mano. E ela só vaza quando liga o carro, né? Tipo, o carro parado, ela não fica vazando água. Acho que é só quando... O motor começa a trabalhar mesmo aí, tipo, força alguma mangueira ou sei lá. O que que pode estar acontecendo. Ela tá com esse probleminha. Mas de resto... Isso aí é tudo básico. Vamos tirar uma foto aqui pra fazer a capa. Ixi, aí. Tá esquecendo como eu tirava a foto, pô. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar o motor aqui pra vocês, né? Rapidão. Ah, ela também tá com um pouquinho de jogo aqui. A direção, não sei se é porque é rebaixado, mano. De verdade. Eu não curti carro baixo, não, mano. Vamos aí, deixa eu abrir o capô. Pronto, tá aqui o motorzinho dela. 1.8 flex. É, bateria. Eu não entendo nada de motor, mas enfim. Aí ela tá vazando água, mano. É nessa direção aqui, ó. Pelo menos na garagem de casa fica... Por aqui, ó. Tá com um aditivo ali. Mas é porque eu já tinha completado de novo, né? Mas ela tá abaixando um pouco, mano. Tipo, pode ser de qualquer lugar, né? Que às vezes escorre e vem por aqui, mas... Aparentemente é por aqui, ó. Eu não sei, ó. Fica cagado. Tem que trocar esse farol que tá quebrado. Ah, então por isso que ele tá mais alto. Eu percebi esse dia que... Quando eu vou guardar o farol... Nossa. Vamos aí, câmera passar. Passou. Eu percebi que quando eu fui guardar o carro esses dias aí... Ele tava com o farol muito mais alto que o outro, sabe? Tipo, que na hora ele tava aclareando a parede. É por isso, então. Tá bom, né? Trocar o farol. De trocar logo os dois, né? Futuramente. Deixa eu ver. Acho que aparentemente não tem nada aqui no motor. Só tá abaixando água. Eu tenho que descobrir de onde que é. Calma aí. Deixa eu fechar o capô. Pronto. Deixa eu pegar ela de outro ângulo, vai. Caraca, eu dou a placa de novo. Tá bom. Não dá nada. Quase. Exceção aí, viu? Se dá a boa placa. Mas aí, ó. Ela tá uma bordeira de novo, mano. É. Ah, deixa eu mostrar aqui a caçamba pra vocês agora. Ela tá com o somzinho lá que eu montei. E tá com as... Calma aí. Calma aí. Pronto. Tá aqui, ó. Tá com aquele som que eu montei. E eu deixei as rodas de Sonata aqui também. Quem se interessar também? Rodinha 18. Ô, caralho. Pisei na lama. Rodinha 18. Pneuzinho. Nossa, pneu zerado, hein, mano? Caramba. Deixei o Sonata com aquelas 18 pretas mesmo. Ô, 18 pretas não. 17 pretas, né? Ali tá o somzinho. Ficou bem no cantinho. Ficou legalzinho até. Deixa eu ver se consigo pegar o médio e a corneta daqui. Deixa que ficou bem... Porque a roda correu pra frente, mano. Calma aí. Agora sim. Tá o médiozinho ali, cornetinha. Eu optei em deixar assim, né? No vídeo eu explico. Mas eu optei em deixar assim pra não ter que furar a caixa, mano. Também é provisório. Calma aí, deixa eu cobrir agora. Calma aí. Pronto. Passamos a coberta. Vem aqui pra dentro, mano. Por conta do barulho. A gente consegue conversar melhor. Ah, aqui aparentemente não tem nada, assim, que eu queira mudar, ó. Esse aqui querendo ou não, o carpetezinho. Ele sempre sai do carro. Tem... Aqui, esse aqui acho que ele tá mais grudado. Ela tá a mesma coisa. Tem que trocar esse cinto aqui também, ó. Ele tá zoadinho. Tem algumas coisinhas pra fazer, mas nada de especial. Deixa eu virar a câmera aqui. Ela tá praticamente tudo com LED. Eu queria colocar tudo xenon, né? Ainda bem que o dono já deixou o xenon nos milha. Só não tem xenon no farol baixo, né? Nem no farol alto. Mas depois eu vou colocar o xenon no farol baixo. Aqui, nessa luzinha aqui de cima também não tem... Aqui eu apertei aqui. Ah, virei a câmera. Essa aqui também não tem LED. Ela é amarelinha normal. Eu quero colocar LED. E acho que, tipo, é só. Na luz de ré já tem LED, que eu quero colocar também. Na luz da placa já tem LED. Aquele pinguim, né? Quando a gente só acende a lanterna já tem LED também. É, depois é só xenon. Colocar um xenon no farol baixo. Eu prefiro xenon, né? Tem quem gosta mais de LED. Mas no farol alto eu quero colocar LED. Porque aí quando dá aquele toquezinho de farol já vem aquele flash na cara dos outros. Aí é mais legal, né? Acho que só, mano. Ah, isso filme, né? Porque sem filme não dá. Eu acho ela mais bonita sem isso filme. Porém, mano, eu não consigo andar em carro sem isso filme, cara. Já tô acostumado. Todos os meus carros sempre foi lotados em isso filme. Sempre foi lacrado. É, cara. É G5. Nas laterais, G20 na frente. Ficar sem... Sem isso filme no carro. Ô, caramba. Que eu já liguei no carro aqui. E ficar sem isso filme no carro é muito ruim. Eu não gosto. Não tem quem goste, né? Mas... Como vai ser pro meu uso diário, digamos assim, né? Como vai ser... Meu único carro. O Pissonata já tá indo embora, já. Como vai ser meu único carro por enquanto. Aí não dá, mano. Sem... Opa. Sem isso filme não dá. Mas é isso aí, galera. Ah, e outro detalhezinho da bichinha, viu? Ó. Pensa numa luzinha que não apaga, cara. Aff, Maria. Ô, luzinha filha da mãe. Ela não apaga, cara. Desde quando eu comprei o carro, essa luzinha aí nunca apagou. É que também tava no álcool antes, né? Coloquei gasolina agora. Coloquei só 50 reais também. O que é 50 reais de gasolina hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, galera. Ó, o estofado dela tá novinho. Tá vendo? Tanto do motorista quanto... É que eu tô sentado no motorista, né? Mas tanto do motorista quanto do passageiro, o estofado dela tá novinho. Os plásticos aqui até que tão de boa. Não tão soltos nem nada. Ela tá de boa até, viu? Ó, tem espelhinho aqui, ó. Os dois vão ter que lavar, ó. Tá tudo encardido, tá sujo. Aqui também é a mesma pegada. Ó, tem espelhinho, mas ó, tudo sujo. Tá vendo? Tem que limpar tudo isso aí. Ah, porta óculos também. Mas eu não tenho óculos pra colocar aí, porque meu óculos tá sempre na cara, que senão eu não enxergo nada, né? Bom. Eita. Então. É, acho que vai ser... Acho que é isso então, galera. Aqui é pra mostrar que o carro que eu quero fazer no carro é isso. Ah, e aqui, né? Colocar o somzinho, né? Já tem umas gambiarras ali que eu deixei só pra não ficar sem som. Mas tá bom, né? Acho que é isso. Ah, tem aqui o... Deixa eu ver. Os botãozinhos. Esse botão aqui, acho que ele não tem função, cara. Se ele tiver, acho que ele deve ser só do Corsa. Do Corsa Premium mesmo, sabe? Acho que na Montana não tem. Aqui também, ó. Esse botão não tem função. Aqui é da trava, né? Das travas da porta. Mas só. Deixa a porta aberta. Pronto, agora o acústico vai ficar um pouco melhor. Bom, então é isso aí, galera. Esse é o carro. Mostrei um pouquinho... Um pouquinho. Um pouquinho. Detalhes pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Da mesma forma que eu gostei. Vocês vão ver bastante esse carro aqui ainda, que eu vou fazer bastante conteúdo. Principalmente do som, né, mano? Que do Sonata... Eu coloquei... Eu cheguei a colocar esse som no Sonata, só que, mano, não ficou legal. Eu não... Aquele carro, pra mim, não combina com o som. Tem quem goste, né? Essa é a minha opinião. Carro, pra mim, com o som, tem que ser picape, mano. Não dá. Se não for picape, não dá. E pra mim... Ah, poderia ter pego uma Saveiro, que Saveiro todo mundo gosta, né? Ah, mano, pra mim tem que ser Montana. Não dá, cara. Pra som, tem que ser Montana. Eu acho a Saveiro, a Cross principalmente, mano. A Saveiro Cross, muito mais bonita. Só que também é muito mais caro. E também não tem caçamba, comparado com essa aqui, né? Só se for a Saveiro G5 normal. Agora, se for a Saveiro Cross, mano, não tem caçamba. Ela é muito mais bonita. Muito mais completa, mais nova também. Não tem nem comparação, né? A Saveiro Cross é 2013, sei lá, 14 por aí. Esse carro é um carro 2006. Mas, enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu trago um vídeo com som tocando pra vocês. É que eu não vou ligar agora, porque agora é 8 horas da manhã, cara. Tá muito cedo. Aí, se eu ligar agora, também vai ser relaxa mesmo, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.